Parece que foi ontem. Prometido a mim mesmo todo dia, eu vou parar, eu vou parar, não vou botar mais uma gota de álcool na boca, mas tá difícil. Mas já faz um ano. Vinha pouco tempo por amor, via muralha também, e agora estamos no ar com... Vamos. Parabéns. Viva um ano, o começo de uma longa história.